E fala galerinha do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, galera, eu peguei, né, eu demorei esse tempo pra fazer vídeo, tipo, não sei se foi um mês, tá ligado, só que é porque, tipo, eu tava ao máximo tentando pegar bounty, né, pra eu mostrar pra vocês a habilidade, né, que eu peguei os 10 milhões de bounty, ó, se liga, aqui, 10 milhões, aí eu queria mostrar pra vocês que primeiro é que vocês ganham esse título aqui, ó, Warlord of Tessia, que é quando pega os 10 milhões de bounty, né, ó, aqui, uma, tá, tá, ó, aqui, Pirate Hunter, Bounty Hunter e Warlord of Tessia, e o próximo é Impreza, eu acho que é Impreza of Tessia, é, Almirante de Frota e não sei o que lá, aí, ó, ele tem essa corzinha ali, ó, aí, galera, e também é o seguinte, eu troquei o nome do canal, né, porque daí muitas pessoas confundiam meu nome com um monte de, nome de outros youtubers, né, Mas então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês ali, né, e antes, galera, eu queria mostrar um combi pra vocês, eu acho que tem uns 14k, não sei se mata a ficha em V4, mas eu sei que outras raças eu acho que mata Já vou mostrar, ó, ó, eu vou colocar as bestas do mar Ah, tem, eu tô muito longe aqui, peraí, deixa eu carregar de novo Oh, demora, aproveitar e girar uma frutinha, deixa eu ver se a loja atualizou Bah, pior que a loja atualizou e eu nem vi, cara, ó Ué Ah, eu acho que eu tenho que tá na água, né, e um pouquinho longe dessa construção Não, longe não, mas eu tenho que tá na água E galera, se liga, ó É, cadê? Esse Leviathan Shield, olha isso aqui, sem ele Agora com ele, ó Eu quase não levo dano e se liga A minha âncora de tubarão, ó, eu peguei blessing de fogo nela E a CDK ainda não, né E eu fui cagar demais, eu peguei um storm blessing na sabre E eu falei assim, ah, mano, poxa, queria que fosse na minha âncora de tubarão Fui lá, girei De primeira apareceu esse blessing de fogo, mas, ó Sete Ó, spawnou, ó Dá pra spawn, o limite de Cia Beast pra spawnar são 3 E ele demora um pouquinho pra spawnar Ó, e ela tá com os NPCs, só que não dá dano Essa daqui tá toda doidinha, olha lá Outra, ó Deixa eu ir um pouquinho mais pra longe aqui pra mostrar Ué, aqui não foi, porque eu acho que eu tô muito perto da Cia Beast Ah, não, é porque eu não tinha carregado Ó Dá pra spawnar aí, dá pra ver, ó Ela tem 38 mil de vida, ó Sai da frente, minha filha Ó, 38 mil de vida Tá, vamos pra lá Antigamente, galera, eu sei que ela dava dinheiro, tá ligado? Tu podia matar e ela dropava dinheiro Só que agora, infelizmente, removeram isso Pô Mas tá, eu vou ter que achar um NPC que seja bom, véi Só que eu não sei onde que tem um bom E agora, mas, ó Eu vou mostrar o combo aqui, ó X, Rumble, alguma forma de stun Z X C Ou Z Ou você pode trocar e mandar o Z primeiro e depois o C Ou Z C X E Z Não, acho que é o Z Aí depois que quiser terminar com o X Dá pra fazer, ó Por exemplo, até com a salguita Tinha que carregar tudo, ó Eu vou fazer a segunda parte do combo aqui Pera Ó Aqui, aqui e aqui, ó Aí, galera, ó Eu também peguei essa mini Yoro, véi Eu nem tinha Eu dropei na cagada mesmo, ó Aí eu vou já mostrar ela também, ó Ela tá aqui bem bostinha Nem dá dano direito Aí tem esse X aqui, ó Não é muito forte lá, aquelas coisas E, galera Eu vou fazer o seguinte Depois da minha CDK Que eu vou botar encantamento nela Porque eu ainda nem botei encantamento, ó Tipo, nem tem nada nela ainda Só na âncora e nessa daqui Nessa daqui, nessa daqui, nessa daqui Aí é o seguinte Quando eu botar encantamento nela Será, sei lá Se vir um blessing ou strong grip, não sei Não sei se eu usar ela pra PVP com o Rumble Porque eu gosto de usar âncora e tubarão Eu vou fazer o seguinte, ó Ou essa Ou essa ou essa aqui Ou então Essa daqui, ó Eu vou botar encantamento Tentar fazer blessing E tentar ir PVP com ela Sim Ela é uma merda Olha isso aqui, meu curia Ih, eu aprendi um combinho de sabre, ó Pra, né Pra quem não tem muitas espadas, né É bom ter o sabre V2, né Mas, ó Deixa o NPC spawnar Ali, ó Ó, é assim o combo Cara, às vezes são até 3 hits Que tu mata um cara Eu vou entrar com minha conta Segundária E eu mostro como pra vocês Peraí Deixa eu entrar aqui na conta, né Insista eu ter o cara adicionado Senão, sei lá Daí eu vou em outro servidor privado Ih, qual é, tiozão? Vai me atacar mesmo? E galera Se tivesse, tipo, sei lá Com o strong grip Ou o blessing Alguma coisa do tipo assim Melhor ainda pro sabre Porque daí vai dar mais dano Mesma coisa pra ancorar tubarão Pô, ela já é a pelona, né Olha aqui o dano que ela dá O Z dela Cadê? Vou mostrar o Z e o X dela Ó, o Z Ela tava dando 7 mil de dano Se tiver strong grip Dá mais dano ainda, ó Se liga o X 5 mil Só que como tá com Um blessing de fogo Ela pode até dar mais dano Puts, pior que vai ter que ser Servidor público mesmo, né Aí acaba Mas tá Vamos entrar no servidor público Aqui, peraí Deixa eu quitar isso aqui também Pera Se acontecia GG, então Tá, eu acho que eu quero pensar Que já quero minha conta Peraí Cadê? Aí eu entro aqui É, ele tá aqui no servidor Ó, eu tô com 13k de vida Não é level max ainda Porque essa conta eu ganhei Do meu amigo, tá ligado Mas ó Deixa eu botar a conta aqui Posicionadinha Hack ativado Pra dar mais defesa Ah lá Olha os caras atacando Véi Esse cara não deixa Vai uma merda Doido Véi Eu vou tentar achar outro servidor Tipo, com o script Pra eu mostrar pra vocês Tomara que eu o ache Casadores Oh my god Que medo Tá, esse aqui já tá bom Deixa eu trocar de serve Aí, cadê? Ô, cadê minha conta? Ou eu tô cego E não tô vendo minha conta Cara, como é que eu não tô vendo a conta, véi? Na moral, eu sou muito cego Só pode Ou então é porque tá bugado mesmo Daí não quer aparecer Ô, né, cara Tá aqui A minha outra conta ali, né? Ué Trocar de servidor de novo Pera Ah, não Tem que ser um servidor bom Pra os caras não atrapalhar nós Porque daí os caras ficam atrapalhando, véi Daí não tem nem como, mano Meu Deus do céu Meu Deus Aí, galera Vou mostrar os dois combos O combo com a Saber, né O Sabre E o combo com a Qual que é o nome dela mesmo? Esqueci É Shark Anchor Aqui Deixa eu entrar com a conta agora Pera Mano, não é possível isso Roblox Porque a conta não tá aparecendo Que tá jogando Mas que merda é essa, doido? Ah, mas que merda é essa? Deixa eu sair Entrar na conta rapidão Não é possível isso não, véi Estranho Tá, deixa que eu entro no servidor E essa conta aqui entra Porque não é possível, mano Isso não é nem possível de acontecer Vai tá, já foi quantos minutos de gravação Bah, já deu 10 minutos Pensava que não tinha nem dado 10 minutos ainda Deixa eu entrar aqui Não quero esse servidor Deixa eu usar, meu amigo Tá de uma vez logo Pra ser vídeo rápido Ó, a conta ainda tá adicionada Olha aqui Como é que não tá indo Aqui, servidor com script Olha a paz que vai ter Não aguento mais Tem aquele bobão lá Tem dois level max lá Que eu acho que tão com script Que tão dois burros parados lá, né Mas galera Não pensem que eu tinha desistido De gravar vídeo pra vocês, né Não, pô Eu só, tipo Eu só dei um tempinho Pra eu conseguir os 10 milhões Pra eu fazer vídeo pra vocês Mas, ó Shift lock Aí é o seguinte Esse aqui que é o combo Shark enche, ó Primeiro, ó Não sei se vai ser hit kill Ó, era pra ser tipo isso, ó Ih, caralho Sobreviveu, ó lá Não era pra ter sobrevivido, não Mas tá Agora o próximo combo Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se não tem ninguém vindo Não É o da Saber, mano É apelão, tá Deixa a conta ali parada Sai, combate Por favor Saia Sai Mano, por que que demora tanto, véi? Queria que na hora que a gente tivesse matado Já saia esse combate Aí Isso aí Ó Caramba, eu errei Aí acaba, né meu Aqui Carregou tudo? Carregou É porque eu mandei um ataque errado, ó Olha isso, mano Três hits Três hits aqui Ah, mas tá usando fruta Fruta não conta porque Ela tá só pra dar o stun, tá ligado? Mas tipo, esse aqui é o combo, ó Vou repetir pra vocês verem Esse é o combo mais apelão que eu já vi, véi Carregou tudo, ó Agora ele não foi pra frente, mas ó Aí tu mandar você, ó Olha que hit kill, véi Deixa eu mandar de novo Aqui, ó Isso que tá com o hacke ativado, mano Se for desativado, já mata, ó Desativa Ah, mano Olha o cara se metendo na frente, véi Pô, o cara se mete na frente do combo, véi Ah, não Deixa eu girar uma frutinha aqui, né, meu Ah, pera, primeiro deixa eu ver a loja aqui, né Nunca sabe o que que pota na loja Ah, love Pff, pior loja que eu já vi, doido Deixa eu abrir o discord aqui pra eu ver na loja da Mireille, mano É sério? Ou ainda não viram? Não Barreira, véi Pô, mano Aí não, né, meu Aí Aí acaba comigo Tá, deixa eu girar a frutinha Tá muito caro, véi Ó, o mais, mano Não é tão ruim assim Deixa eu ver aqui Mano, eu tinha pego essa shadow aqui, ó No giro Quase que eu falei no lixo, véi Oxe No giro, mano Tipo, foi cagada mesmo Porque Ao invés de, tipo, que nem eu fiz num vídeo que eu ainda não postei Eu tinha roletado uma domínio, tá ligado Ao invés de antigamente que eu falava assim, ó Mano, domínio, véi Domínio Eu falo assim, ó Ó, domínio Eu fiquei, tipo, caguei pra fruta, tá ligado Ó Olha lá Olha que hit aqui, ó Matou, ó Ó O que? 300 de vida Agora matou Ah, não Mas, então, galera Esse foi o vídeo, né Espero que tenham gostado Eu também só dei um avisinho Mano E olha isso aqui, véi Eu também tava demorando um pouquinho mais Porque, né, eu tava fazendo Leviathan Pra mostrar pra vocês, ó A coroa Leviathan Leviathan Shield Que eu peguei também, ó Deixa eu mostrar o que cada um dá E o barco também, ó Esse acessório te concede 15% de defesa Entre mili, né O soco Espada ou arma 30% de defesa contra o evento do mar 90% de proteção Contra o evento do mar E mil de vida Apelão, apelão Deixa eu ver a coroa Leviathan, véi 12% mais em dano No evento do mar, eu acho, né Pera Ah, 12% a mais de dano No ataque de mili, né Soco 35% a mais de dano Em evento do mar Vida aumentada Não, regeneração de vida aumentada Em 40% Maior chance de drop De esse evento, né E um dodge Tipo, ah Não, não funciona no CA2, né Só funciona no CA3 Tipo, ah Daí aumenta a chance de drop Sei lá De dente Ou de asa de piranha Tá ligado? Desses itens aqui, ó Peraí que os caras Tão me ligando pra cá Eu já atendo Peraí Ó, pra Cadê? Isso aqui Isso aqui Que mais? Sei lá Ó, eu consegui farmar 4 corações Não, 5 Só que um eu tive que gastar Pro Sanguinharte, né Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado, né Galera Mas é isso Valeu Falou Rumo aos mil inscritos